Mano, você conhece algum MC debochado? Se você conhece aí, já comenta com nós Hoje, mano, nós vamos falar de uma... Não, pera aí, pera aí, rapidão, não pula não isso aqui, velho Por favor, é importante pra nós aqui Dá um likezinho aqui pra gente aqui Antes de começar o vídeo já, tá ligado? Porque isso faz bastante diferença pra gente Então, bora de vídeo aí, sem muita enrolação Quem quiser, colar com nós, quem não quiser, bora de vídeo O que que eu falei, mano? Quando foi você que foi pro QG da aldeia e dormiu com os ilusões E depois você queria um like Dormiu com os ilusões e depois mandou uma DM Pro Big Mike Ai, eu dormi com os ilusões Olha aí, se derrué Ai, chegou o Latrell, convidou o Kant A segunda branquela Ai, esse é o Fael Cola com a Lê, desenrola, joga de ladinho pro Latrell Sabe bem? Kitsunagi Maquiavan Pelo visto, ele é o senhor Luiz Eu sou o senhor Luiz Eu sou o senhor Luiz Eu sou a sua irmã Tá suave Falou o Fael Desenrola com a Lê que é o Latrell Vou te mandar uma rema Você vai sentar na piroca igual na Torre de Babel Depois que você sentar com força Você vai parar no céu Tá suave De presente de casamento Eu já pago pra vocês um motel Ih, vai pagar um motel? Ai, pelo visto Todo mundo vai poder comer o Fael Respeita que isso aqui é improvisação Eu voltei pro truque e respeita O rei da gastação Você é o rei da gastação Mas minha rei me incendeia E eu vou te matar que eu sou o demônio da aldeia Eu não sou fake news Eu não sou fake news Minha verdade é verdade No primeiro dia de abril Sai ligado Se aqui cê mandou cinco Eu vou mandar cinco oitão Eu vou mandar quatro Mas cê tá ligado Ô seu arrombado Se hoje cê é uma fã Você vai sair depenado Um mandou cinco Outro mandou cato Um mandou pão E o outro mandou sem essência Um demonstrou que tem ego Outro prepotência Esqueci a quantidade E foca na essência Então coca na essência com certeza Você tá ligado Vai tomar no cu Como você tá focando na sua essência Se a Rochelle disse Que que fudeu Foi o Curubudu Só que você tá ligado truta Pode ficar tranquilo Que eu sou bom sócio Já você é pique igual o Chris Vou pro bagulho errado E depois não sabe nem fazer negócio Curubudu Que passou no próprio pescoço Mas pra mim você é só um bundão Eu sou a Rochelle E você é só o meu fiote Por isso que hoje a sua Vai ser com cinto de macarrão É do tipo de MC Que quando abre a boca Manda referência Que todo mundo odeia o Chris Pode-se dizer Que o meu pé O mete tão forte na sua bunda Que tem um sapato no seu raio X O meu sapato lá no raio X Ô seu arrombado Que tava na vitrine Hoje tá limpo do armário Mas você tá ligado Pra mim você é um Zé Pra mim você é um louco E pra mim você é um Gogambé Não sou é Gogambé Você que não teve pé Por isso que agora você tá Abaixo do meu pé Infelizmente você que foi alé Perguntaram se ganhou do menor Eu falei Ah sabe como é O cara é irmão Pegou junto com o fundão E não sabe escrever no plural Tá tirando mesmo A minha caminhada é a minha Você vai viver e faz a sua Os raos no plano a Caetão Se põe ao contrário aos loucos da rua Essa parada Não pega a missão Porque na mucona nós cria Essa é a nossa fita Tá ciente meu parceiro E agora você desacredita Nós não veio pra atrasar ninguém Nós não vivem de cartão clonado Nós vem pra atrasar Porque nós é o trem Sai da frente que nós tá embalados Você já tá seguindo de verdade Mas não faz seu fim em breve Rampo que eu sou a cabeça Morou em conduta Você sabe que agora Eu não fiz talia não pago de louco Se a vida é limão Jogue nos olhos do inimigo Que ele não sabe Da onde vai vir o soco Eu tô entendendo né puta Sabe que agora é banca Mano Essa aqui é a disputa MC contra MC Não é banca contra banca Ah então tá tranquilo Vem com limão no meu olho Meu parceiro Que eu mostro a verdade Se seu inimigo tá passeio Luta com a sua porta verdadeira E mostra a sua habilidade Te matando pois não é MC Pego como fosse uma mosca com rachite Mandando eu embora Falta daqui Junta sua banca Porque eu nunca vi Eu nunca vi Mas você vai ouvir falar Demorou meu mano Sabe que agora eu já vou mandando Ele tá guerra Tá logo cego Bate na parede E cai como o seu mano Aê Cê falou que cê não viu Demorou então mano Que já exala Você tá no meio de um tiro Eu tenho cego Mas não é de bala Eu tiro eu tenho de fala Não Sem maldade faz a fileira Que eu vou cê tá empipilhando os corpos A minha rima é verdadeira Pode dar até convulsão Mas meu verso é o primeiro socorro E eu tô entendendo Pra me trampar Fica do que não Que minha vida vai salvar Cê tá acabando Tá convulsionando Língua enrolando Tá difícil de escutar Tá difícil de escutar Mas tá fácil de sentir Cê não entendeu Que você é o Rabela Você pode dar esperança A ambulância Mas hoje é GTA A ambulância que te atropela Cê não entendeu Que agora eu já sigo enfermo A confiança vem de si mesmo Nunca se espera Ajudança do governo Nunca que vai vir do governo Farsa Eu nem espero E eu nem preciso Fico tranquilão E é sem desespero Cada verso meu É como um cote incisivo Por isso mesmo Mano Cê tem que ver Que o bagulho é muito louco Meu verso que arranca o grito Essa vida é GTA Até me desculpa por isso Só que eu tô bem Com o código do sangue infinito Não é isso mesmo Demorou 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 Um terceiro Com uma rima meu parceiro Acho que foi por dó Por isso nessa fita agora Você tá ligado Que ia acabar só As crianças queriam ser eu Ai que dó Quem tirar foto com você Queria ser o BMO Vai deixar Vai deixar 3, 2, 1 Ele tá se achando O Zambolt da corrida Realmente uma rima E uma rima Sempre mudou tudo na minha vida Campeão parceiro A realidade Dói eu sou o Playboy Queria ser o Naui O BMO Mas ninguém quer ser o Croy O Croy quer ser o Croy E por isso que ele sabe Que a realidade dói Por isso Tem um escroto Se apoiando o próprio Espermatozoide Imagina O Laudato Ele enche o saco E mandou foi mal Me chamou de escroto O sonho dele É parasitar O meu escrotal Você só foi espermatozoide A única vez que ganhou Uma coisa Na sua vida Eu ganhei uma corrida e ganhei várias batalhas rimando na batida Por isso, cê se humilha, pederastia fraca Me engatiu o gêbado em festa de família Na batida vai na rima, dispara E na família da rua, você é o Agostinho Carrara Cê tá ligado? Cê já perdeu, então aceita A pederastia levou o dreck, a dele, parceira, é sempre bem feita Ó que foda, falou Eureka Ninguém quer ser o Naui, mas o Naui quer ser o Té É só ver esse ritmo lá Ô rainha de bosta Não saberem contar Ele imita eu, ele imita o Chaya Por isso que agora a batida é legal Imitando o meu fã, imitando o do Chaya Até porque o fã você não tem o original Essa aqui é a fita, por isso Que agora cê vai apanhar, não adianta Você fala que eu sou o Fernando Chucky Pois no final de tudo hoje eu me parra, matata Calma que eu vou te ensinar Ser humano é menino Falando do Chucky, não esquece que ele também é um boneca fascino Por isso que no final de tudo eu me amado não arruma nada Vamos ver se você vai ser bom e no final você me respeita Eu sou a rainha e tô dando a minha quebrada Se diga meu mano, não precisa o que eu te falar É sério que quando eu falo que eu vou te copiar Eu sou verdadeiro, eu sou destalhadeiro Antes de você fazer esse flow, o que eu te fazia primeiro Você sabe que nessa partida é legal Só que pede bom e todo pouco eu faço mano E isso já existia da época que existia Marechal Eu tô aqui é a fita, por isso que eu ia se calhar na minha frente e bate o louco Pra quem é da velha geração, eu acho que cê tá precisando estudar mais tão pouco Eu juro o Marechal, o Manoel do meu estado Ah, burra pra caralho, morra, nem tá ligado Mas o bagulho é o seguinte, você ganhou rapidão Mostrou que você tem disposição, tu falou do Marechal Veio até nos pinifor, mas não adianta você vir rápido Se não tem informação Caralho, tudo eu só acho que é tomate o Lala pro Rei do Drunk Não me desmereça Coroa caiu, porque não é pra sua cabeça Porque se liga, abaixa Quando a raia é de verdade, a coroa chega em casa Só que ela bate na peça, sai gás Por isso que nessa partida, mano, você sabe que você não é que faz Fala da coroa, eu tô capaz Até porque eu tô ganha todo dia, né, a coroa que me faz Só a coroa que te fez Falou tanta merda que só a coroa desfez Não mandou um verso bonito, só feio Acabou a hora do recreio Minha coroa de play, tudo foi no proceder Ela batiu em dois, igual eu faço com você O que você não quer falar, então é só daqui a bolinha Eu sou brava meme, então chega aí, respeita a rainha Batiu em duas, só que eu vou dizer Ah, caralho, vai se fuder Batiu em duas, igual eu vou fazer com você Pode partir, mas tem dois problemas pra te resolver Eita porra! O resto da partida aqui não é verdadeira Não é soldado, então não pula na trincheira Tem parte de mim comigo, porque eu tô nesse kit Agora, como eu vou aqui, não tá o repeat Só pra você entender que eu já cheguei sem limite Olha a coroa, salvador, é o fúmulo da Toros Week Eu vou te falar que já deu o seu horário Falou que eu falo, bosta, vai pra casa do caralho Pra mim você é um comentarista só nos comentário Só nos comentário E também quando todos os xingam o meu trabalho Por isso o que eu faço, eu falo pra caralho Pra mim você é um trouxa que não gosta de otário Xinga o seu trabalho, mas você é vacilão Agora eu vou causar a morte dos do Luzão Vou te mostrar não onde que tá a contradição Pode falar do seu trabalho, mas do meu trabalho não Claro que você até fala do seu trabalho Só que é diferente ser solvado é de otário Até porque você tem que esquecer essa batida Quem fala do trabalho ainda tá querendo sua vida Lógico que é diferente, porque eu tô no trabalho Enquanto eu trampo você fala pra caralho Ah, sinceramente, puta, você é errada Mas uma vez que você na frente foi piada Legal demais, é isso mesmo, meu mano Os que me invejam hoje em dia não vê o trabalho mudando Acabou em morar num crédito e eu que paguei Legal a sua história, mas eu também conquistei Mas eu falo de falar um do trabalho que os outros têm Mas eu falo de fazer um aquilo que eles não têm Sabe por que eu faço a minha grima Sempre o meu vivo além É falo de falar do que os outros conquistam Mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô Tô me vendo e fazendo grima com disciplina Sempre levando tudo e jogando a vibe pra cima Sem a vontade do beat, cê sabe Hoje é Halloween e tem sorte Eu não sou o meu rei, mas falo que eu sou Porque eu sou de sua morte Tá ligado, não tem tempo de falar que você é um otário Tá ligado, luta que eu morto, que você é um salapar Disse de falar do trofo dos outros, é só você se fudeu Só que todo mundo até acompanha as ideias Quem falou foi você que falou do meu Você disse dar uma casa pra mãe, é sua obrigação Tá ligado, vou seguindo no tempo Eu mostro que agora eu mato os ilusão Ele deu uma cada pra mãe dele, cê tá ligado, a ideia é rara Ligando sua mãe te deu sua vida por acaso E ela jogou na sua cara E ela não jogou na minha cara Então entenda, aliado Mas fala isso pra todos os filhos de mãe que foram adotados Sabe por que essa história convém? Porque eu faço isso pro noi Para os que falam do progresso Sempre falam que não vivem o amor Suscrita, alegado, meu parceiro Que nossas ideias já se contestam Pra mim muito mais importante do que um carro É um abraço e um beijo na testa Nem sei que tá levado, você já perdeu Você tão boa como o seu carraco Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne vão fazer churrasco Não vai fazer, cê não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque cê sabe que o bagulho é diferente Cê vai falar mesmo de abraço Correndo essa porra aqui na sua frente Nessa porra O rei do abraço O rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço de facada na cola Cê tá ligado que nessa rima Eu não vi com o mundo Vocês sabem que no rap aqui eu sou o Bruno Ela parece o putichão do Bolsonaro de luta Pega uma rainha Cê tá ligado que aqui chegou na rinha Pra você ver qual que é a sua fozinha Primeira a MC que tem a forma de coxinha Eu tava com o Bolsonaro Eu achei engraçado Mas eu não sou ligeiro Falou que tá de luto Por conta do Bolsonaro Foda-se E daí, o socoveiro É o que eu sou Que foi a cor da medida Por isso aqui na bandida Não, 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 não 3, 2, 1 Viva Mandou quatro da corada pra me chamar de gorda É sério? Tô vendo que o seu rap, mano Não tá tendo nenhum critério Eu não preciso atacar sua aparência Na consciência Eu me torno é uma rainha Só usando a inteligência Ela quer lacrar aqui nessa parada Tá parecendo os pneus dos Bolsonaro Lá na estrada Minutos, vota essa no lado Não é lacrante não Bolsonaro Bolsonaro, Bolsonaro Bolsonaro, na humildade O cara perdeu ontem Parece que o Mami já tá com saudade Cuidado que na batida você vai aprender Ei, Bolsonaro, hoje aqui em cima Você vai dar PT O PT é sempre fugindo da doença Você é seu parceiro É dia de hoje Não, eu morro em 13 A lula desde sempre Pra você ver que eu saí De uma professora lá do ventre Uma professora lá do ventre E na função Mas pelo visto Você não aprendeu Pingo de educação Por isso Que no final de tudo Chama a bola Só a professora me ensinou Deixar que a Leris Que dá aula Vai, faro E o primeiro rock É o próximo papel Sério que eu não mando uma função Por isso Que essa disciplina Quando eu não estou fazendo A palpa calça No que toda segunda Eu estou representando as mina Isso Parte de agora É para quem vinha a trajetória Mas é porque eu não estou fazendo O meu papel E você não sabe também Eu sou parte dessa história Representa as mina Aqui nessa parada Curtinha, soca, fogo Só que pá Não pede nada Toca e fogo Já leva, mãe É isso mesmo Que é porcaria Vamos ver quem tem esse aqui De nós dois E é mó fina feio Isso daí que você falou Aqui na improvisada Nurdinha não mete nada Então quer dizer Que você está querendo Pela verdade Eu vou falar Tô matando Putaria Por isso que eu vou falar Putaria, ideologia, consciência Gastação O que você quer apanhar? Aqui na pista Eu ligo mesmo Aqui eu não sou cristalheiro Eu sou repentista É isso mesmo O bagulho já perdi A frase Só pra ver Que está linda Ah, é boca breve A entra de mala Começando na plateia Tudo bem E eu passo aqui por amor Viu que ele estava perdendo Voltou pro papel dele Apresentador Oh, 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 oh Insatividade Todos meus amigos Vão passar nessa batalha Todo mundo odeia O que é o sistema de parceragem Só pra você entender Por isso que agora eu falo Antigamente Você sabe que era um sulzão E hoje em dia Você vai valer todas as peras E eu que vou ter Que voltar com a traca do culzão Todos em si Vão passar nessa batalha Não vão passar batido nem rimando na batida Todos vocês três vão passar pela batalha Vão passar pela plateia em direção a saída Fechou? 3, 2, 1 Tem rima pra um, rima pra dois E se quiser também rima pra três Ou se não quiser ir lá pra saída Se esconde embaixo a mesa do DJ 3, 2, 1 Só uma pergunta que agora eu te faço E você vai ter que entender se eu proceder Você acha que os meus manos vão se esconder? Tipo de tretinha no caso porque é você? Acho que não, sabe por quê? Porque com certeza esse é o desapego Olha para a cara do Kiko, chama a dona Florinda Porque eu tô vendo esse menino até com medo Ei, tá ligado? Vou te falar uma fita Sinceramente cê vai se fuder Seu barriga veio cobrar o aluguel Hoje é dia de cobrança e quem quer vai morrer Tá ligado? Felipe Boladão No caso eu posso parecer o Kiko Mas não sou o Chaves e Ando Chavão Cê acha que você é Ando Chavão? Com certeza é eu que te proponho Eu nunca tive o seu barriga na minha vida Mas hoje cê vai tomar uma barrigada do Yoyo Pega a visão Ai, cuzão Hoje você se fudeu Achou que ia ganhar essa batalha do Zulu? Sinceramente acho que tu perdeu Barrigada, tá ligado meu truta? Mas sinceramente você toma um pau Esse jogo não é The King of the Fight Vem de barrigada que eu sou o Rugal Vamos pegando a nossa lista dos salves aqui A gente tá muito feliz com o nosso alcance Isso é uma coisa que a gente não finge Por isso que o primeiro salve aqui direto é da Mi Domingos Muito obrigado Ela deve tá vendo o canal fazendo a unha e tirando uma cutícula Por isso que o salve depois já vai direto pro David Silva e o Nicola Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, obrigado